Quando eu vim para o Núcleo, eu comecei a participar das oficinas, aprendi muitas coisas, dançar mesmo, o que eu gosto de fazer. Eu aprendi aqui no Núcleo, aula de violão, teclado, tudo isso participava e aprendi. E eu gostei muito, que aí eu vou participar no Núcleo como auxiliar, ensinar a passar a dança para outras crianças. Vou receber o bolso de trabalho, que vai ser muito bom para mim, e ajudar as pessoas aqui. Meu primeiro trabalho. Amém.